Vamos começar, em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro e uma pitadinha de sal Vou misturar bem rapidinho Gente, esse pãozinho fica uma delícia Super simples de fazer, com pouquíssimos ingredientes, do jeitinho que vocês gostam E o melhor, sem trigo Duas colheres de sopa de requeijão cremoso, eu estou usando light, vocês usam da preferência de vocês Aqui vocês podem estar substituindo por maionese ou duas colheres de sopa de óleo, fica a gosto de vocês Duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado Quatro colheres de sopa de água Uma xícara de 200 ml de maisena, amido de milho Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha Deixem aquele like, comentem o que vocês acharam E se vocês fizerem, voltem para me contar E meia colher de sopa de fermento para bolo Aqui eu tenho a minha frigideira, ela mede 13 cm de diâmetro Eu untei com um pouquinho de margarina Vou colocar toda a massa do meu pãozinho Vou ajeitar Ligar o meu fogão em fogo bem baixinho Tampar com outra frigideira, que me ajuda bastante na hora de virar E aguardar 7 minutinhos E o meu pãozinho já está no ponto certinho de virar Vou soltar com bastante cuidado E virar bem rapidinho Vou ajeitar Tampar e deixar mais 4 minutinhos para dourar a parte de baixo Vou desligar Esperar esfriar por completo Colocar em um prato e volto para cortar essa gostosura Vamos ver? Vou cortar esse pedacinho aqui Olhem que delícia Simples, fácil, bem rapidinho, sem trigo Perfeito Vou partir aqui para vocês verem bem de pertinho Olha, gente Essa fofura Espero que vocês tenham gostado Compartilhem bastante Deixem o like E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram Arroba Teté Culinária Oficial Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!